Tony, agora eu quero falar pra você aqui sobre a situação do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. O TCE notificou 130 municípios piauienses que ultrapassaram o limite de gastos com o pessoal. De acordo com as informações fornecidas pelo TCE Piauí, para o exercício de 2019, 63 municípios estão acima do limite legal de 54%. 32 municípios estão acima do limite prudencial de 51%. E 35 municípios estão acima do limite de alerta de 48%. O órgão notificou os gestores para que adotem imediatamente as providências cabíveis para colocar as despesas com o pessoal dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Tony. É, é outro órgão que eu começo a olhar atravessado é esse TCE. Sabe por que eu olho atravessado? Porque isso aí custa um absurdo para o nosso bolso, da população, do pagador de imposto. Aí nós temos conselheiros que recebem salários que não são baixos, que tem uma estrutura enorme de trabalho. Nós temos funcionários aí, é uma quantidade enorme de funcionários. Nós temos aí procuradores, nós temos o Ministério Público de Contas aí dentro. Aí é um negócio imenso. Para ficar só notificando prefeitura, rapaz, vamos botar lenha nessa fogueira, Tribunal de Contas do Estado. Vamos trabalhar, vamos fazer a coisa acontecer de verdade. Vamos identificar onde há roubo do dinheiro público, onde há certamente desvio de recursos públicos e atuar em defesa da população. Aí é uma notificaçãozinha aqui, é uma lista de inelegíveis ali, é um, sabe, uma notinha acolá e vai ficando por isso mesmo uma estrutura enorme dessa. Enorme, caríssima, pesada. Para ficar fazendo isso aí, não precisava desse tanto de gente. Não precisava. Agora eu duvido que tenha gente que tenha mais coragem de falar isso do que eu.